E aí, linda, vem aqui, rapaziada, começando um vídeo novo aqui, ó, não dá tempo de falar muito, ó, aqui, ó, vem aqui, ó, amarra aí aqui, ó, esse negócio aqui, ó, tô até tremendo, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, tá desficando baixinho, chega aí. Vai, chega, vai, chega, vai, chega. Vai, 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 vai. Ai, sim. E aí, rapaziada, começando um vídeo novo, chega aí, chega aí, vem aqui, vem aqui, ó, o estilingue, pega o estilingue, ó, quase pega o braço do parça, não foi mal, pegou não, né? Pegou não, pegou não. Ó, rapaziada, chega aí, vou mandar o estilingue, tem um aqui no alto, vem aqui pra vocês verem, vou mandar o estilingue na linha dele, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, olha lá o estilingue, grava lá, tá vendo ou não? Tá pegando, tá pegando. Cheguei, 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 vou dar um nozinho, moleque, deixa eu dar esse nozinho aqui, ó, estilingão, que eu trouxe lá do Ceará, que eu fui lá no Ceará, quem acompanha no Instagram, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó, vou dar um nozão aqui, ó, o nó que eu vou dar, grava aqui, grava aqui, grava aqui, ó, Não, não sabe, porque é da hora, hein, mano, é? Vai, ó, vi, tá no alto ainda. Fica quieto, fica quieto. Ó lá, ele tá descendo, ele tá descendo, ó, grava lá, um dele, ó lá, grava o dele, mano, tá? Tá descendo aqui, ó. Carambola, mano. Nossa, negócio tiro, ó, que negócio saiu, mano. Dá um nozão, digo, só pra jogar. Pera aí, pera aí. Rapaziada, vocês vão ver Ô, já quem tá começando, quem tá vindo aqui no começo do vídeo No começo do vídeo, mano, na moral Vem aqui e dá o like, vem aqui e deixa o like Ô, na moral, tio Passa de galinha pra ela de carneiro, quem deixar o like Amanhã vai achar dinheiro Bora Bora, rapaziada, agora é hora Deixa eu amarrar aqui, somar uma vez Agora tá da hora, ó Agora tá da hora Bora Vamos que vamos, moleque Cadê? É, Digo, ele tá descendo Cadê a linha dele? Cadê a linha dele? Cadê a linha dele aqui, em cima aqui, Digo Vou mandar aqui Cadê a linha dele? Grava o pipa lá Cadê a linha dele? Tá em cima de você Cadê? Não tô vendo Será que vai dar certo? Cadê a linha dele? Olha lá, o outro que ergueu O outro que ergueu Será que vai dar certo? Deixa ele descer mais e acabar Galazinha, tá começando um vídeo novo aqui, ó Não dá tempo de falar muito, ó Olha aqui Amarrei aqui, ó Amarrei aqui, ó Esse negócio aqui, ó Tô até tremendo, mano Olha lá, olha lá, olha lá Tá desbicando baixinho Chega aí Vai, Digo, vai, Digo Cadê, cadê a linha dele? Tá em cima Ai, mano, perdeu o negócio Rapazes, a primeira tentativa não deu certo, mano Não sei o que aconteceu Que enroscou aqui Mas tô nem aí, parceiro Ele tá aqui de novo Será que vai dar certo agora ou não? Agora vai Chega lá, vai Sai da linha dele Nossa, mano Quase pegou, quase Foi da hora, mano Nossa, foi longe agora, hein Cuidado da linha aí Só foi longe Cadê a linha dele? Tá muito alta, mano Ai, agora vai dar Vem, vem, ó A pipa dele lá Agora vai dar Mas vai pegar ela na rua, mano Deixa eu desbicar lá um pouquinho Vem, a pipa dele lá Ó a pipa dele lá Aqui, ó Aqui vai Parou de gravar? Não, não Nossa, mano A pedra se patifou, mano Marra outra, rapaziada Mano do céu Olha aqui Não tá dando, parceiro Olha a pipa dele Tá ali, ó Olha lá, olha lá Vem aqui Marra outra, marra outra Nossa, mano Ô, tem que marra uma mais pequena, velho Tem que marra uma mais pequena? Aqui no tal dele, ó Vai dar certo, hein, rapaziada Vai dar certo, hein Pum Ô, vem aqui, mano E já deixa o like, hein, parça Você deixou o like Asa de galinha pra não de carneiro Querendo deixar o like A mano vai achar dinheiro Deixa o like, mano Corre, João Ô, João, rapaziada Amarrando Corre, corre, parça Coloca por cima, assim, do estilinho Como? Assim? É Mano, muito grande Isso aqui, doido Tá mudando Ah, velho, que mudou Caraca Não, deixa ele voltar Deixa ele voltar Vamos lá, vamos dele Vamos dele aqui, ó Não dá dano, mano Joga com a mão mesmo, digão Joga com a mão Joga com a mão Ah, tá muito longe, mano Vai, agora, vai, agora Tá descendo, digão Joga com a mão Vai Vai, pega a mão Pegou, pegou, pegou Vai, digão, vai, digão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tem que ver se o portão tá fechado Vê se o portão tá fechado O portão tá fechado Meu dedo, mano Os dedos, dois dedos, tá quebrado, mano Olha lá, rapaziada Já era, fi Tá aqui com a mão mesmo, fi Deixa eu abaixar Abaixa, 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 abaixa O cara tá vindo aí, gente Vixe, digão O que? O cara tá vindo aí O cara é maloqueiro O que que tá vindo aí? Maloqueiro aí Ah, maloqueiro, por quê? Estoura a linha dele Tá xingando ali Ah, o bogo tá vindo enroscado O cara é maloqueiro O cara é maloqueiro O dono desse tipo é maloqueiro Fala lá pra ele vir Ele vai ver, tio, cadê? É isso, aquele de moto? Não sei Vixe, mano, sacanabinha, hein O cara é maloqueiro Cheguei, cheguei Abre aí, abre um pouquinho Fala, abre metade Hã? Não, tô passando rastela aqui Ah, não, beleza Não vi não, olha Tô passando rastela Fecha aí, fecha aí, fecha aí Tô ajudando minha mãe No balquinho e tal O cara veio aí, mano Passa o cadeado aí Passa o cadeado aí Vixe, rapaziada Esse que eu não verguei, não O cara veio aí, ó Eu verguei outra, parque Verguei outra, cheguei, cheguei Essa época vai ser diferente Essa época de 2027, moleque Não vai ter devorves, tio Fechou? E você aí na sua casa, mano Vai cair o seu dedo, velho Se você não vem aqui e deixar o like, caramba Toda hora tem que ficar pedindo Ah, vai cagar, velho Cheguei, cheguei, parceiro Vai, grava aí, grava aí Grava aí também Se gravar errado, você vai ver, só Vai embora sem chinelo, mano Vai Vai, tio, vai, tio Vai, vai Vai, tio Aí, rapaziada Pensa no ventão que tá Tá da hora, hein, mano Ó Olha lá, digão, erguei um E aí, se pegar na minha rabiola Vai molhar, hein, tio Aí, mano, os caras É rabioleiro, tio E eu não coloquei chicote nesse Aí depois os caras falam Você tá apelando, diga Colocando chicote Olha lá, os caras Só pegando a rabiola Só Ah, vai te ferrar, tio Dá licença Dá licença, tio Vai comer puleta E aí, soltado Vai comer puleta Aí, já tá entrando outro, digão Corta ele Tá, vou cortar aqui lá Corta, corta Vai, corta, digão Nossa, mano, tá cortando Tá bem, sudo, mano Olha lá, outra lá Corta Uma da maria Ô, por que ele não cortou agora, velho? Porque ele deve estar Olha lá, olha lá Vai, corta, digão Vai, credo Credo, já foi Gravou? Gravou, gravou Gravou, gravou Grava lá, ele vai embora Grava lá, ele vai embora Olha o outro vindo no meu Olha o outro, olha o outro Não, deixa isso aí vir Você vai ver só Vou tacar na mão dele Vou tacar na mão dele Vai, Marilinho Vai, Marilinho Não, vou pegar Vou tacar na mão dele, vem 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 na minha mão, seu otário Vem na minha mão, seu otário Senhor de Nossa, mano Fica esse moleque, mano Moleque, seu catar o seu Que eu não dou em mente seu, tio Nossa, mano Já tá na hora do almoço Já tá na hora do almoço já Já tô ficando nervoso, tio Quando passa a hora do almoço assim, mano Você vai ver, mano Fritar dois ovos ali Fazer um omelete, moleque Omelete, uma salada de almeirão Vai Pegue o otário Seu otário O cara falou assim Merda aí Aí, vou enrolar na carretilha Vou mandar a linha Grava aqui, rapaziada Vou levantar aí, Leleque Não, grava aí Vou gravar aí Vou gravar aí Vou enrolar na carretilha Mas sabe que eu tenho que ficar ligeiro? Se eu enrolar O outro Ah lá, tá vindo, tá vindo Grava lá Quem tá pra lá? Ele tá pra lá, Digão Mas é mais linha Vou colocar ele na mão, velho Vai dar não Ele tá com raia Nossa, que cara Filha da mãe, velho Deixa eu rolar um pouquinho, rapaziada É nóis Ai, pai Nossa, nem dia, mano Nossa, nem dia, mano Olha que filha da mãe, mano Mais linha, Digão Mais linha Tô gostoso Tocar a tecnologia Do abacate Isso aqui é abacate? É Abóbora, Digão É abóbora? Abóbora Tecnologia da abóbora Peguei o outro ali, moleque Olha lá O outro aí enroscou Vai sair Ai, meu Deus do céu Aí, rapaziada Tecnologia da abóbora hoje, ó Abóbora madura Ela vindo de novo, ó Porque a catalinha É em rabo a minha, velho Eu não quero mandar muito ali Senão não pega na câmera, velho Mas não dá nada, não, moleque Isso aí não dá nada, não É nóis Deixa eu rolar um pouquinho aqui, ó Vou rolar um pouco Não dá nada, não Você me viu o maiorinho Grava aí, parceiro Cadê o estilingue? Cadê o estilingue? Se ele vim Se ele vim Se ele vim Vou tacar o estilingue na linha dele Tá passando a hora do almoço já, parceiro Já tô com fome Ou acho que vou deixar ele cortar eu, velho Você vai ver O que você acha? Será que eu deixo, parça? Não, corta, diga Olha lá, ele rolando Ele vai vim, ó Olha lá, ele rolando Tá muito longe pra dele Tá longe pra... Vou enrolar um pouco Vai enrolar um pouco Que tá erguendo outro ali, ó Olha o que tá erguendo Grava lá O cara não enverga o Pipa, velho Olha lá, ele vim Olha lá, ele vim Olha lá, ele vim Tá descendo, digam Vem, vem Vem, seu cara de bandioca Desceu, desceu, desceu Ele quer pegar o meu desprevenido Mas não vai não Aqui tem habilidade, ó Larra minha habilidade Larra a habilidade Olha lá o que tá erguendo, ó Olha lá o que tá erguendo Olha lá o que tá erguendo Olha lá o que tá erguendo agora, ó Já corta aquele ali, digam Deixa erguer não Deixa erguer não, digam A linha dele, tá Vou te erguer não, vai Deixa erguer não, digam Corte a para, digam Tá gravando, tá gravando Vixe, mano, você aqui tá escutilendo Ocerol Vai, puxa, digam Credo Credo, cagoleta Não grita não, não grita não Aqui o outro vim Vai, vai, vai Vai, tá gravando Vai, deixa ele catar a raviola ali Deixa ele catar a raviola ali Eu tô morrendo você catar a raviola ali Olha lá, tá gravando Tá gravando Vai Tá na linha, tá na linha Não, vou tomar relo, mano Dá toque, dá toque mais, digam É, trabalha, trabalha Saiu, saiu, tá na linha, tá na linha Credo São os dois Ils dois Com os dois Com os dois, mano Vai, vai, vai Pega, pega, pega Come Linha, digam Vai, pega Come Linha Vai, vai Ali, aqui, aqui, aqui Aqui, 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 ó Aí, vai Vai, digam, pega Ah, não Ah, mano Mano, não é que eu não peguei a linha dele, mano Nossa, mano Ele passou aqui, parça Vai tá suave, molecote Quanto eu cortei? Três Aí, ó, ficou trisco dos outros É nóis, rapaziada, quem gostou desse vídeo, mano Se você quer o próximo vídeo Vem aqui e deixa o like É nóis Até o próximo vídeo, mano, eu vou almoçar Ó, segue no Instagram lá, hein Digo do Relo com dois O no final É tos Arroz com feijão, pão com mortadela Tchau